Bom Zezinho, eu vou te fazer uma pergunta, não sei se você vai conseguir me responder com exatidão, mas vamos lá. Diga, diga e não soluça. Sem solução. É o seguinte, depois que você começou a fazer shop tour, como é que foram as vendas? Você duplicou, triplicou? Triplicamos, triplicamos praticamente. Triplicou? Sem dúvida alguma. Bom, não é boa, né gente? O trabalho deles é muito bom. Tem seis anos de garantia nas Pescianas, você vai deixar a sua casa mais bonita. E outra coisa, sabe o que o pessoal gosta muito? É da entrega. A entrega e também um orçamento sem compromisso com hora marcada. Com hora marcada. Então é pra você fazer um negócio excelente também aqui na Pesciana Solário. E nessa promoção, lógico, a gente vai mostrar preço bom pra você. Aqui ó, vamos começar com a Fantasy, vai? Pode ser, Fantasy. Começa com a Fantasy que tá com precinho pra arrasar. R$23,00 o metro quadrado em duas vezes. Em duas vezes, R$23,00 o metro quadrado colocado. Colocado. Agora tem mais, hein? Em sete dias úteis a entrega. Essa aqui foi batizada Pesciana Solário, essa é importada. Isso mesmo, importada, lâminas de nove centímetros, a partir de R$17,00 o metro quadrado, só nessas três cores. Nessas três cores, tá? Isso. Então preço muito bom nessa semana. A Pesciana de juta, olha só quantas opções. Fica bonita essa diferente, hein? Sem dúvida não. Saindo por quanto? R$29,00 o metro quadrado também em duas vezes. R$29,00 o metro quadrado colocado pra você aqui na Solário. Agora vem pra cá. Você que tá procurando uma Pesciana horizontal, essa é de 15 milímetros. Olha só. A partir de R$62,00 o metro quadrado. E tem outras cores aqui, né? Várias cores. Nós temos uma infinidade, mais de 80 cores. E dá pra fazer combinação também? Sem dúvida alguma. Como aquela ali, por exemplo, aquela já tem 25 milímetros. Perfeitamente. R$42,00 o metro quadrado também colocado pela Pesciana Solário. Atendimento com hora marcada, sete dias pra entrega, vários modelos de Pescianas horizontais, verticais, aquela qualidade do serviço é muito importante pra você. Agora aqui, ó, comprando Pescianas na Solário, você ganha de presente o esplanador. Isso mesmo. Promoção vai até quando? Até sexta-feira. Sexta-feira. Segunda, sexta, das 8h às 18h e sábado, das 9h até às 16h. Rua Arcipreste, Ezequias, 245 Nipiranga. É uma travessa da Ricardo Zafé. É paralela a Ricardo Zafé. É paralela a Ricardo Zafé, né? Porque ela fica de esquina com uma travessa. Perfeito. Então, aproveite. O telefone é o 273-1063. Repita. 273-1063. Perciana Solário. Venha.